Mas é uma grinda 17, o terror das cadelas Vai, tira a roupa, tira a roupa, soa louco Exclusividade Vai, tira a roupa, tira a roupa, soa louco Fica, fica, ela teve um beijo pra minha boca Fica, fica, ela teve um beijo pra minha boca Tira a roupa, tira a roupa, soa louco Tira a roupa, tira a roupa, soa louco Com minha piroca pela tua buceta, tua buceta pela minha piroca Na tua peca só com gostosinho, no peitão faço espanhola Tô contraindo com a chanta, tô contraindo com a chanta Tô contraindo com a chanta, na minha piroca Tira a roupa, tira a roupa, tira a roupa, soa louco Tira a roupa sua louca Exclusividade Tira a roupa Tira a roupa sua louca Fica Pela TV beijar na minha boca Fica Pela TV beijar na minha boca Tira a roupa Tira a roupa sua louca Tira a roupa sua louca Pela minha piroca, pela tua boceta Pela minha piroca, na tua pega Só com gostosinho no peito, pessoa espanhola Tô contraindo com a chanta Na minha piroca É bola, é bola, é bola É bola, é gostosa É bola, é bola, é bola É bola, é gostosa É a minha piroca, pela tua boceta Pela minha piroca Só com gostosinho no peito, pessoa espanhola Legenda por Sônia Ruberti